Você já trabalhou de carteira assinada? Teve lugar que você foi e deixou a carteira e não foi buscar? Não. Foi a Lou isso, não foi? Ou aquele menino que... Lembra? Foi, foi o menino. Que foi namorado da Ana Bocchi. Que a Lou era gerente dele e ele deixou a carteira. Não, mas o Júlio tem uma história de um emprego que ele foi uma vez e foi embora. É um emprego que eu fui embora na primeira semana. Porque... Eu era office boy, né? Então eu andava Osasco inteira a pé, assim, entregando documento nos bancos. Por isso que é magro, assim, né? Não, mas era muito distante. Tipo, eu trabalhava... Pra quem é de Osasco, sabe. Eu trabalhava ali perto do quilômetro 18, ali, um pouco pra cá do museu. E eu tinha que ir até pra lá da prefeitura. Nossa, o cara quase arrancou minha cabeça aqui, puxando... Ele foi soltar um pum? Ele foi soltar um pum, puxou o fone. E aí eu andava todo de... E cada banco tinha uma pausa ali. tinha que pegar fila pra entregar documento. Entregava documento, entregava documento. Office boy mesmo. É, mas assim... Porra, eu falei, mano... Quantos anos você tinha? Eu acho que foi com 17. Ó, jovem não lembra, né? Por aí. Que jovem não lembra. Não lembro. E também não tem, né? E como que era o nome do bancário? Qual que era a moto? E aí... E era pé? Era pé, fia. Office boy? É o motoboy que tem uma moto. Eu ia pé. Motocicleta. Só que assim, eu ia de boa. Falava, beleza, mano. É meu trampo. Vamos embora. Ia. Aí... Ah, na verdade... Porque tava tendo Copa, né? Então... É. 2010? Teve Copa. Deve ser em 2010. É, em 2010, 2014, 2018. Você tinha 18 anos. 18 anos. 18 anos. 18 anos. Parece que não sou seu copo velho aqui, não, viu? É, então... Mas lembrando a história da Copa. E aí tinha Copa. E minha mãe, mano... Minha mãe ama Copa do Mundo. Ela... Ela é... É um evento especial. Ela monta, ela fala... Põe as bandeirinhas e tal? Ela assiste todos os jogos, mano. Põe as bandeirinhas? Não, ela gosta de ver. Ela gosta de ver. Ela fala assim. Ela fala, né? Não gosto de ver esse jogo de brasileiro, não. Eu gosto de ver o Cristiano Ronaldo. Eu gosto de ver o Kaká. E ela gosta, mano. De verdade. E aí, porra... Vai falar pra Copa? Eu acho que o dia... Nossa, não me fala nada disso. Ela chora. E aí, era um negócio especial pra gente, ano de Copa. Porque... Pela minha mãe, mano. Minha mãe adora. Não entendia porra nenhuma, mas ela gosta. Gostou da vibe ali. Aí, mano, primeira semana de trampo, primeiro jogo do Brasil. E, mano, eu morava, acho que, cinco minutos do trabalho. De ônibus, assim. E qualquer... Era um lugar bom, assim, que qualquer ônibus passava. Primeiro ônibus que eu pegasse, eu tava lá no trabalho, cinco minutos. Ó, jogo do Brasil tá hora, hein, Júlio. A gente vai fazer um churrasco aqui e venha. Ainda não tinha feito amizade com ninguém. Eu só ficava na rua. Era o dia inteiro na rua. Aí eu falei, ó, eu queria assistir com a minha mãe. Os caras falaram, não, não, não. Vai todo mundo da empresa vai estar aqui assistindo. Você tem que estar aqui. Eu falei, não. Imagina. Ela assistiu, né? Pra andar comigo. Aí eu falei, não. Eu queria ver com a minha mãe. Porque eu moro aqui do lado. Acabou o jogo. Deu prorrogação, eu venho pra cá, pô. Deu o acréscimo, eu venho pra cá. Não, você tem que estar aqui, tem que estar aqui. Senão vai dar ruim. Aí, o que eu fiz? Eu não fui. Você não foi lá? Você ficou com a sua mãe? Ficou com a minha mãe. Não. Falei, ah, vou ficar com a minha mãe. Fiquei com a minha mãe. Aí, quando eu cheguei lá, os caras estavam meio bravos. E eu falei, então tá bom. É nóis. Você saiu? Eu já desci lá onde eu fazia o menor aprendiz e dei baixa. Falei, foda-se. Sério? Mas foi nesse nível, assim? Foi, porque, porra, eu fiquei chateado. Tipo, minha mãe, mó da hora. Ela curtia a parada, sabe? E não custava nada. Eu cheguei lá, os caras ainda estavam em festa, mais ou menos assim. Não tava todo... Não cheguei lá, tava todo mundo... Tavam os caras bagunçando. Falei, ah, mano. Falei, não, então deixa a parada. Ah, eles queriam a integração da empresa. Porra, mas calma lá, né? Tinha três dias, sei lá. Nem uma semana direito. Falei, não. Sem integrar. E algum deles mandou mensagem pra você depois, assim? Hoje em dia? Não. Você não lembra? Não, agora, quando eu saí da prefeitura, depois eu fui pra esse trabalho de poucos dias. Na prefeitura eu tenho contato com todo mundo ainda. Cara, a Bruna cagou no meio do podcast, cara. Na pia. Ela cagou no meio, o maior cheiro de fósforo lá no banheiro. Ela cagou. Caralho. No meio do podcast. Ela me disfarça. Eu falei, por isso que eu falei. Bruna. Foi a primeira vez, Bruna? Eu dei a letra. Ou não? Não. No meio, Bruna, isso nunca aconteceu. Já, lá no Rio. Pessoal, o cronometro aí, quanto tempo foi? Lá no Rio? Eu fiz um negocinho aqui também. Muito rápido. Não, gente, mas deixa eu falar. Eu fui fazer xixi. Desculpa interromper aí. Acabou. Eu cheguei lá, deu vontade. Por que você tá chorando, Bruna? Não precisa chorar, não. Porque ela cagou. É triste isso. Ela se arrepende. Desculpa interromper. Mas é que isso me chama muita atenção. Cheguei no banheiro, um cheirão de fósforo. Filho da banha, amiga de esposa. Você caga e acende um fósforo? Aham. Pra sair o cheiro, é? E sai. E sai? Sai. Será que fica o cheiro? Cheiro do fósforo. Vou andar com a vela na bunda, então. Propei idade. Tem que ser fósforo, você não entendeu? Vai, fala. Mas olha aqui, não teve um negócio que você trabalhou, tipo, numa empresa de seguro? É, que eu não quero citar, né? Mas foi nessa. É isso. É isso. Ah, você era o seboi, né? Sempre era de seguro. É isso mesmo, que eu não queria falar, Tatá. Não, é seguro, falou o nome. É, é seguro. Entendi. Ah, foi a... E aí, de lá, eu fui pra logística. Que aí, fiquei bastante tempo lá. Ah, entendi. Não, não. Logística, eu fui bem. Os caras já queriam que eu subisse de cargo lá. E eu cheguei a cogitar, começar a fazer faculdade de logística pra seguir carreira nisso. Aí, foi aí que eu larguei tudo pra ir pro YouTube, no meio do caminho. Porque veio um desconto do salário que veio a metade. Eu falei, mas vocês estão me descontando pra pagar outro cara? E eu falei, eu falei assim, os caras... Aí, os caras, não, não, não. Só um desconto aí, porque você é contratado por uma empresa que tá fazendo a intermediação e blá, blá, blá. Você era terceirizado. É, aí eu falei, mano... Aí, o YouTube um dia bateu o valor, eu falei, vambora, vou arriscar. E deu certo. Ainda bem. Por isso que eu falei pra você que deve dar um medo do caralho também no poker. Porque você também deve ter pego muito no início. Sim. Igual eu peguei o YouTube também, que você fala, mano, o que eu tô fazendo? Aí, a mãe aqui, ó... Ah, que porra, você tá fazendo? E eu sei que eu também não... Eu também me pergunto isso todo dia, mãe, não... Mas vamos lá, vamos tentar. E eram duas coisas novas, né? O poker e o YouTube ali naquela época era muito novidade, então... Cara, eu não assisti... Eu comecei a assistir YouTube em 2016, gente. Cara, e eu que comecei a assistir agora. Agora com os podcasts. Caraca. Eu não conhecia nada, zero, zero. Na verdade, eu conhecia... Você gosta do TikTok, né, mano? Pô, o TikTok é mais novo, né? Então, a gente vai dançar ali, você sabe, né? Não vamos, né? Vai. Vamos. Vai ter, e é uma dança muito boa. Já, já separou? Aquela lá de outra. Tem chance de eu conseguir? Tem. A única que ele sabe é qual que é a linda. Desenrola, bate. Faz. Mas também... Como faz? Faz assim, a desenrola... Desenrola, bate, choca-te, latim. Cara, ela é igual. Desenrola... Falar um pouco pra dentro, hein? Desenrola... Bate, choca-te, latim. É quase a risada da mãe, né, cara? Ela fuma? Ela não tá aqui pra se defender. Não fuma, mas ela é essa. Já fumou. Ah. Mas a minha risada é igual a dela, não fumo. Pois é, então, né? Porque tem os genes ali, né? Mulher, olha esse resultado aqui. Mais de um milhão de vendas na internet. Eu já comecei esse ano faturando alto em casa. Isso me proporciona ficar mais pertinho da minha filha, da minha família. Você quer saber como que você também pode fazer isso? Eu já faturei mais de dois milhões de reais na internet. E eu vou te ensinar tudo em uma aula 100% gratuita. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.